Sonha-me, meu ódio-amor, através do teu sonho volto à vida. Passei a minha sombra e ilusões pelos mesmos caminhos, os antigos. Sonha-me como se tomasses no fulgor da carne tua primeira amante, proibida. Sonha-me um novo, sempre. Um rosto isento de crueldades e partidas. Sonha-me tua, criança e esquecida da experiência humana. Hei de voltar à vida, vida da minha alma. Um dia, nossas sombras serão lagos, águas beirando antiquíssimos telhados de argila e luz, fosforecentes, magos. Um tempo no depois, seremos um só corpo, adolescente. Eu estarei em ti, transfixada em mim, teu corpo. Duas almas nômades, perenes, texturadas de mútua sedução.